Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, meus amores, como prometido, hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo da traminha completa da nossa florzinha Encanto. Meus amores, eu fiz uma trama simples, porque eu quis dar destaque total aqui pra parte de cima da correia, tá? Então, dá uma ênfase especial aqui nesta parte da correia. E aqui na partezinha de dentro da correia, eu fiz uma traminha simples de cabecinha de Mickey, dando destaque aqui pra parte de cima. Certo, meus amores? Já deixa o joinha aqui pra mim, compartilha o vídeo e te inscreve se ainda não é inscrito. Amores, vou deixar pra vocês também aqui na descrição do vídeo o meu arroba para quem quiser estar me seguindo lá no Instagram, tudo bem? Vamos lá, então, para a aulinha de hoje. Vamos precisar pérolas número 6, número 8, uma pérola número 10. Aqui, utilizei, meus amores, pérolas em dois tons, tá? Número 3, utilizei as mesmas cores que eu utilizei na minha flor. Número 3, rosa e dourada. Amores, aqui na frente, eu vou sugerir pra vocês, bem aqui, vou levantar a folhinha pra mostrar. Quem fez a folhinha utilizando o cristal, utilize o cristal aqui na traminha também. E se vocês fizeram com a pérola, utilizem a pérola pra ela ficar bem combinando. Aqui também, utilizamos pérolas de número 3. Pra começar, então, vamos começar fazendo as nossas cabecinhas de Mickey. Vamos colocar uma pérola 6, uma número 8, uma número 6 e uma número 8. Esta sequência. O que que nós vamos fazer? Vamos trazer... Pessoal, podem pegar os dois metros de fio, tá? Vamos entrar novamente aqui por dentro das pérolas pra ficar com o fio duplo e ficar bem reforçado aqui, tá? Passa com a agulha novamente. Vai ficar assim, ó. Vamos ficar com dois fios dentro das pérolas, tá? E agora, a gente vem e amarra aqui bem firme. Vamos dar um nó e depois um segundo nó com mais três laçadinhas. Pode pegar o alicate e apertar bem pra não ter perigo de soltar. Feito isso, agora, vamos trabalhar aqui a partir da pérola número 8, certo? Vamos passar com a nossa agulha. E vamos sempre trabalhar na mesma sequência. Uma pérola 6, uma 8 e uma número 6. Viemos aqui no nosso trabalho. O meu fio sai de um lado e eu volto por dentro da pérola pelo sentido contrário. Eu vou passar com a minha agulha na minha pérola 6 da lateral e vou trazer aqui, meus amores. Sempre vamos trabalhar na pérola 8, que fica no centro aqui da nossa traminha, tá? Vamos acrescentar sempre a mesma sequência. Uma pérola 6, uma pérola 8 e uma pérola 6. Puxa o seu fio, vai sempre apertando pra ficar bem firme a trama. O meu fio está saindo deste lado, eu volto pelo sentido contrário. Puxa a agulha. Sobe pela pérola 6 e traz a agulha para a pérola 8. E vamos repetir a nossa sequência. Meus amores, eu vou fazer mais uma aqui com vocês. E depois é só repetição, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês quantas repetições eu fiz pra dar o tamanho da minha correia. Coloquei aqui a minha sequência e eu vou voltar aqui pelo sentido contrário. Subo pela pérola 6 e trago a minha agulha para a minha pérola 8 e eu vou dando sequência. Aqui, meus amores, o chinelo que eu estou fazendo é um 35, 36. Eu fiz uma sequência de 13 cabecinhas de Mickey, tá? Aí, se vocês forem fazer para um chinelo maior, 39, 40, eu sugiro apenas aumentar uma cabecinha de Mickey, tá? Este tamanho aqui fica perfeito para um 35, um 37, dá tranquilamente, tá? Se você for fazer o maior, daí somente aumentar uma cabecinha de Mickey, certo? Então, agora, eu vou dar sequência e quando eu finalizar as minhas 13, eu retorno com vocês pra gente dar sequência. É somente repetição, tá, pessoal? Fiz aqui, pessoal, as minhas 13 cabecinhas de Mickey, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a viradinha aqui da nossa trama, tá? Então, vamos colocar uma pérola de número 3, uma pérola de número 8, novamente, uma pérola de número 3. Agora, aqui, vamos colocar a nossa pérola de número 10 e, novamente, uma pérola de número 3. Então, ficaremos com essa sequência. Duas, três de número 3, intercaladas por uma 8 e uma 10, certo? Vamos trazer aqui até a nossa traminha. O meu fio está saindo deste lado, eu vou voltar pelo sentido contrário. Ficou assim, meus amores. Observem. Vamos contornar novamente pra ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Ele vai ficar mais firme na hora de fazer os detalhes. Somente contorne novamente com o agulho, tá? Agora sim, ficou bem firme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que vai ser feita a viradinha, tá? A viradinha, ela é feita da mesma maneira para os dois pés. Você, somente na hora de fazer o pé direito e esquerdo, vocês vão chegar aqui nesse ponto que estamos. Você vai vir e posicionar na correia, tá? Esse pé que eu estou fazendo aqui com vocês é o esquerdo, tá? Vou virar ele assim pra mim porque fica mais fácil. A pérola 10 precisa ficar na ponta, certo? Então, se vocês forem fazer o outro pé, é só vocês virem e posicionar. E assim, vocês vão fazer bem certinho o direito e o esquerdo, tá? Posicionou, a pérola 10 precisa ficar aqui na pontinha. E depois, a gente vai vir e unir. Vai ficar certinho aqui a nossa trama, certo? Agora aqui, vamos fazer o detalhezinho aqui no meio da nossa viradinha. Vamos passar aqui, pessoal, com a agulha na pérolazinha de número 3. Que ficou entre uma 8 e outra. Aqui, vamos colocar uma pérola de número 3. O nosso cristal ou pérola de número 6 e mais três pérolas de número 3. Essa sequência, sim. Vamos vir aqui na nossa traminha. O meu fio está saindo... Deixa eu pegar minha agulha aqui. Deste lado da minha pérola 3. Eu vou cruzar o meu fio e vou entrar aqui na minha pérola número 10. Vou ajustar aqui. E ficou assim. Eu vou vir e colocar mais três pérolas de número 3. Coloquei as três. Vou vir aqui no meu trabalho. De baixo para cima, vou entrar pelo cristal e por dentro da pérolazinha de número 3 que eu coloquei. Vou puxar a minha agulha. Vou puxar a minha agulha. Ficou assim. Agora, aqui, na pérolazinha que ficou entre uma pérola e outra. Saímos deste lado da pérolazinha. A gente precisa entrar pelo sentido contrário, tá? Passa por dentro dela e já passa por dentro da 8. Observe. Puxa aqui o seu fio e ficou assim. Agora, aqui, vamos passar por dentro da próxima pérolazinha de número 3. Temos a 8, vamos passar entre elas, ficou uma de número 3. Vamos passar com a nossa agulha. E agora, aqui, vamos colocar seis pérolas de número 3. Vamos intercalar uma rosa, uma dourada, uma rosa e uma dourada, até completar as seis, certo? Coloquei as minhas seis intercalando, como eu falei para vocês. Vamos deixar aqui a primeira da pontinha e vamos voltar por dentro da próxima. Passa com a agulha e puxa. Vai ficar dessa maneira. Agora, aqui, a gente vai repetir essa sequência aqui, pessoal. Vamos colocar mais quatro. Vamos cuidar para fazer a mesma sequência. Uma dourada, uma rosa, uma dourada e uma rosa, tá? Aí, vocês cuidem a sequência que vocês fizeram para ficar igual. E aqui, a mesma sequência. Agora, aqui, pessoal, estamos nesta pérolazinha de número 3. Vamos entrar aqui na pérola 3, que tem após a pérola de número 10, tá? Vamos passar por dentro dela e já pode passar aqui por dentro da 8. Deixa eu focar aqui para vocês entenderem, tá? Vamos passar por dentro da 3, vira a agulha e já passa por dentro da pérola 8. Vamos puxar e vai ficar este detalhe lindíssimo aqui, bem no meio, na viradinha do nosso trabalho, certo? Agora, vamos fazer a outra lateral e estar unindo a nossa flor em canto. Vamos passar por dentro aqui desta pérolazinha número 3 e por dentro da pérola 8, que será a base aqui da nossa outra lateral. Agora, aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma pérola número 6, vamos pegar a nossa florzinha em canto e vamos unir. Observem como é que vai ser feito. Coloquei uma pérola 6, eu vou passar aqui na minha pérola de número 10 da minha folha, certo? Vou puxar aqui o meu fio. Deixa eu só desenrolar aqui que deu uma enrolada. Observem aqui, pessoal. O meu fio estava saindo aqui, certo? Deste lado da 8. Coloquei na minha agulha uma pérola 6 e entrei na minha pérola 10 da minha folha. Olha, ficou assim. Agora, eu vou colocar aqui mais uma pérola de número 6, certo? Vou trazer até aqui a minha trama. Vou levantar pra vocês conseguirem visualizar bem. E vou entrar aqui na minha pérola 8 e vou fazer uma cabecinha de Mickey unindo a minha flor à minha trama, certo? Olhem só. Ficou assim. Perfeita, né? Muito fácil de fazer e o resultado é incrível. Agora, o que que precisamos fazer? Vou só arrumar aqui pra vocês entenderem, tá? Precisamos completar o comprimento da nossa trama, tá? Eu estou aqui. Preciso trazer a minha agulha aqui, meus amores, ó. Na outra pérola 10, na pontinha da outra folha. Como é que vamos fazer? Vocês vão pegar o trabalho de vocês e vão vir com a agulha passando por dentro das pérolas até chegar aqui, tá? Eu virei aqui pra vocês visualizarem melhor. Eu fiz a minha união aqui, tá? Aqui a minha união, vou afastar. Ficou aqui a minha união, vou passar aqui por dentro da minha pérola 10. Vou ajustar. E com a minha agulha agora, eu vou trazer a minha agulha pra cá, tá? Não tem mistério, é só vocês vir passando por dentro das pérolas. Quando eu chegar aqui, eu retorno pra nós dar sequência. Meus amores, contornei aqui por dentro das pérolas e cheguei aqui. Agora, aqui, vamos fazer cabecinhas de Mickey também, tá? Vamos fazer cinco cabecinhas de Mickey pra dar a altura aqui, o comprimento, né? No caso, da nossa trama, certo? Vamos seguir da mesma maneira. Uma seis, uma oito e uma seis. O meu fio está saindo deste lado aqui da minha pérola 10 da minha folhinha. Eu volto pelo sentido contrário aqui por dentro dela. Deixa eu ajustar aqui. E ficou a minha primeira cabecinha de Mickey. Eu vou fazer mais quatro pra dar o meu comprimento e retorno com vocês pra gente fazer o último detalhe da nossa trama. Cheguei aqui, meus amores. Fiz as cinco. Eu gosto sempre de contornar duas vezes aqui a minha última cabecinha de Mickey, porque facilita aqui na hora de dar sequência, tá? Ela fica mais reforçada, não fica se desmanchando, tá? Então, dá uma contornada aí novamente e vamos voltar aqui na nossa pérola de onde nós finalizamos, na nossa pérola oito. Agora aqui, meus amores, a gente vai fazer este detalhezinho aqui. Ficou super delicado. Vamos colocar cinco pérolas número três. Eu intercalei aqui, tá? Dourada, rosa, dourada, rosa e dourada, tá? Vamos colocar essa sequência, então, aqui na nossa agulha. Vamos colocar uma dourada. Vocês façam a sequência de vocês com as cores que vocês estiverem trabalhando, tá, pessoal? Se quiserem fazer tudo de uma cor só também, fica a critério de vocês. Esta é uma sugestão como eu fiz, tá? Coloquei aqui, o meu fio está saindo deste lado da número oito. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na pérola seguinte pelo sentido contrário, tá? Puxa o fio e vai ficar este detalhezinho lindo aqui. Vamos repetir novamente este detalhe em todas as outras cabecinhas de Mickey, certo? É bem fácil. É só vocês irem repetindo e irem cruzando o fio de vocês, tá? Vou fazer mais uma junto com vocês. É só cuidar aqui, tá? Se o fio de vocês está saindo de um lado, na próxima vocês vão cruzar o fio, tá? Entram pelo sentido contrário. Puxa e fica assim. Agora sim, vou finalizar a minha e retorno com ela prontinha. Finalizei aqui, meus amores. Agora, a gente pode vir e arrematar o nosso fio, tá? Eu vou vir aqui por dentro de algumas pérolas com a minha agulha. Vou virar aqui. Vocês podem fazer o arremate de vocês como vocês estão habituados, tá? Eu vou mostrar aqui, porque tem o pessoal iniciante. Às vezes pode ficar com alguma dúvida, então, eu gosto de mostrar bem certinho, tá? Eu vim passando por dentro de algumas pérolas. Vou passar aqui por dentro dessa pérolazinha de número três. Que ficou entre uma pérola número dez e outra. Tá? Deixa eu só arrumar meu fio aqui, que ele tá pequenininho e tá escapando da agulha. Vou descendo aqui por dentro de algumas pérolas e vou arrematar aqui o meu fio, tá? Vou passar por dentro dessa pérolazinha de número três. E vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha agulha e vou passar por trás dos fios. Observem, ó. Por trás aqui dos fios das pérolas. O que fica dentro das pérolas. Vai ficar aqui uma laçadinha. Aqui é a laçadinha, pessoal. Tá? Deixa eu puxar aqui de novo. Vocês vão vir com uma agulha e passar por dentro dessa laçadinha por três vezes, tá? Passa por três vezes com uma agulha dentro da laçadinha. Vai ficar assim. É só vocês virem e puxar bem firme que vai ficar um nozinho ali, bem no buraquinho da pérola. Agora, a gente precisa esconder pro nosso acabamento ficar perfeito, né? Não pode ficar nada aparecendo. Passa por dentro da pérola. Passa aqui por dentro da pérola. Puxa e dá uma puxadinha para o nozinho entrar pra dentro da pérola e ficou perfeito o meu arremate. Pega a minha tesoura e corta aqui o excesso do fio. E a minha trama está prontinha. Maravilhosa, super linda, super delicada. Um encanto. Agora, só vocês vir e estar fazendo a costura aqui no chinelo, tá, pessoal? Não tem mistério. Vocês podem fazer a costura invisível ou a costura tradicional, se vocês estão habituados. Certo, meus amores? Espero que tenham gostado, que tenham conseguido entender. Beijinhos de luz pra vocês e até o próximo passo a passo.